E a sessão da Câmara dos Direiadores de Maringá nesta manhã foi tumultuada. Mais uma polêmica. Ânimos alterados. Aproveite a mídia televisiva, a mídia radialista. O motivo da revolta foi um vídeo postado pelo vereador Homero Marquesi, que mostra os garis da prefeitura recolhendo latinhas. A situação ficou pior quando Homero tentou se pronunciar e fez uma acusação. Diretores do sindicato que acompanhavam toda a situação ficaram revoltados. Nós nos sentimos muito ofendidos e nós vamos tomar providência quanto a isso. Ele não pode afirmar isso, porque nós estamos aqui, nós estamos trabalhando. Nós trouxemos os trabalhadores, mobilizamos eles e estamos trabalhando. Agora, se ele não considera isso trabalho, é o problema dele. Para o vereador, tudo não passa de manobra política. Estão fazendo aqui uma manifestação política, não é uma manifestação em defesa do servidor. Se fosse contra algum vereador com o qual eles concordassem, ou com o qual eles gostassem, eles não fariam nada. Acho esquisito, porque o sindicato está bastante silencioso a cerca de uma série de denúncias que nós fizemos contra a prefeitura nos últimos meses. Mas como o sindicato é aliado à prefeitura, é bastante seletivo. E nesse cenário, o vereador que publicou os vídeos fazendo as denúncias, os servidores da Semusp, que estão revoltados, e os funcionários da cooperativa, que querem que toda essa situação seja resolvida. Você pode levar o que você quiser, desde que seja do convencional, que é isso que está se discutindo aqui. A gente não é contra, muito pelo contrário, vai enterrar. Agora, o da seletiva nós estamos ficando invocados.